Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Atrite Rheumatoide Muito Além da Ajuda. Muita gente tem feito o exame PPD, tem muita dúvida, às vezes o médico passa pra você fazer e você tem dúvida, mas o que é o exame PPD? Então, se você tem dúvida, te convido pra assistir o vídeo até o final, pra você saber detalhadamente sobre esse exame aí, tá bom? Bom, o exame PPD é um exame de triagem padrão pra identificar a presença de infecções pela Mycobacterium tuberculose e assim auxiliar o diagnóstico da tuberculose. Normalmente esse exame é feito em pessoas que estiverem em contato direto com pacientes infectados por essa bactéria, mesmo que não apresente sintomas dessa doença devido à suspeita de uma infecção latante pela tuberculose, quando a bactéria está instalada, mas ainda não provocou a doença, tá? O exame PPD, ele também é conhecido como teste tuberculino ou reação de Mantox, que é feito em laboratórios de análise clínica, através de uma pequena injeção contendo aí proteínas derivadas da bactéria debaixo da pele, devendo aí ser avaliado e interpretado. Preferencialmente, óbvio, por um pneumologista, pra que ele possa ser feito o diagnóstico correto. Quando o PPD é positivo, existe grande chance de estar sendo contaminado pela bactéria. No entanto, somente o exame PPD não é o suficiente pra confirmar ou excluir a doença. Por isso, em caso de suspeita de tuberculose, o médico vai solicitar aí outros exames, como radiografia de tóricos ou pesquisa da bactéria no escarro, por exemplo, tá? Como que é feito aí esse exame PPD? Ele é feito em laboratório de análise clínica, como eu já havia dito, através da injeção de um derivado protec, purificado, chamado de PPD, ou seja, de proteínas purificadas que estão presentes na superfície da bactéria da tuberculose. As proteínas são purificadas pra que não haja um desenvolvimento da doença em pessoas que não possuem a bactéria. No entanto, as proteínas reagem nas pessoas que estão infectadas ou foram vacinadas. Essa substância é aplicada no antebraço esquerdo e o resultado deve ser interpretado em 72 horas a essa aplicação, que é o tempo aí que normalmente a reação leva pra acontecer. Assim, 3 dias após a aplicação dessa proteína da tuberculose, é indicado voltar lá ao local onde você fez o exame pra que saiba o resultado do exame, né? Pra levar em consideração também os sintomas de apresentação pela pessoa. Pra fazer o exame PPD, não é necessário ficar de jejum ou ter outro cuidado especial. Sendo apenas recomendado informar o médico caso esteja usando algum tipo de medicação. Esse exame pode ser realizado em crianças, grávidas, pessoas com sistema imune comprometido. No entanto, não deve ser feito em pessoas que apresentam possibilidade de reação alérgicas severas, como necrose, ulceração ou choque anafilático severo, tá? Os resultados desse teste dependem do tamanho da reação da pele, como mostra a imagem, e por isso pode ser de 5 milímetros em geral, é considerado um resultado negativo. Por isso, não indicado infecção ou bactéria da tuberculose, exceto em situação específica. De 5 a 9 é um resultado positivo, indicando a infecção pela bactéria da tuberculose, especialmente em crianças menores de 10 anos não vacinadas ou vacinadas com a BCG há mais de 2 anos. E pessoas com HIV, com imunidade enfraquecida ou que tem a cicatriz da tuberculose na radiografia do tórax. 10 milímetros ou mais, resultado positivo, indicando a infecção pela bactéria da tuberculose, tá? Em algumas situações, a presença dessa reação na pele maior que 5 não significa que a pessoa esteja infectada pela microbactéria causada da tuberculose. Por exemplo, pessoas que já foram vacinadas contra a tuberculose, que é a vacina BCG, ou que possuem infecções por outros tipos de microbactéria, pode apresentar reações na pele quando o exame é realizado, sendo chamado de resultado falso positivo. Já os resultados falso negativo, em que a pessoa tem infecção pela bactéria, mas não forma reação do PPD, pode surgir em casos de pessoas com imunidade enfraquecidas, como portadores do HIV, câncer ou uso de medicamentos imunossupressores, além de desnutrição, idade maior que 65, desidratação ou outra infecção grave. Por causa da chance de haver resultados falsos da tuberculose, que não deve ser diagnosticada apenas pela análise deste exame, o pneumologista deve solicitar, como já havia dito, exames complementares para confirmação do diagnóstico, como a radiografia dutórica, exames imunológicos e a baciloscopia, que é um exame laboratorial em que são pesquisados na amostra do paciente, geralmente os cabos, os bacilos causadores da doença. Esses exames também devem ser solicitados, mesmo se o PPD der negativo por esse exame, sozinho não se pode ser utilizado para incluir o diagnóstico. Em relação a outros casos, tem muita gente que tem muita dúvida ainda em relação a esse exame do PPD, porque geralmente esse exame é para caso a pessoa utilize outros medicamentos, possa utilizar outros medicamentos, principalmente pessoas com artrite, que vai trocar o seu medicamento, que vai fazer troca do medicamento, ela precisa estar fazendo todos esses exames, principalmente do PPD, para que ela possa estar utilizando os medicamentos próprios para o controle da artrite reumatóide. Tem muita gente que fala, mas eu tenho artrite e o médico pediu para me fazer. Por quê? Porque você vai precisar tomar outros medicamentos que você não possa estar aí com, no caso, a tuberculose, né? Então, é preciso realmente fazer esses exames para que você possa ter aí um controle em relação aos seus medicamentos que você vai tomar, né? Por isso que é importante fazer esse exame, principalmente quando você vai tomar algum biológico, alguma injeção relacionada à artrite. Então, é importante estar fazendo o exame PPD, tá bom? Deixe aqui nos comentários. Se você já fez o exame PPD, eu já fiz, eu vou fazer de novo, porque eu vou trocar toda a minha medicação, né? Então, ele, ele, realmente, esse exame, ele é uma espécie de triagem, que vai identificar a presença de infecções aí da tuberculose. Por isso que é importante você estar fazendo, tá? Ele, é sempre, ele, ele é sempre um teste que ele é feito e baseado em respostas imunes, tá? Especialmente com pacientes como eu, como você, que tem artrite reumatoide. Então, é importante isso? Porque, no caso aí, a artrite descrita com o uso de isonizina, isoniazina, no entanto, não se caracteriza com o efeito, né? Então, é, tem que fazer, realmente, principalmente quando a gente vai trocar a medicação, não é mesmo? Então, vamos compartilhar aqui. Você já fez esse exame pra trocar o seu medicamento? Vamos compartilhar. Sei que muita gente assiste aqui com artrite reumatoide, mas não é inscrito. Vamos se inscrever, vamos fazer parte aqui do canal Artrite Reumatoide, muito além da junta. Principalmente se você é portador de alguma doença aí autoimune, alguma doença crônica reumática, especialmente aí artrite, até as pessoas que têm lúpus, fibromialgia, artrose, outros tipos de doenças relacionadas. Seja bem-vindo aqui ao canal, você vai tirar muita dúvida. Principalmente quando é uma pessoa que passa pelo que você passa. Eu fui diagnosticada há quase 20 anos com artrite reumatoide, então, eu sei o que é uma dor. A sua dor, tá? Então, vamos fazer parte. Vamos trocar informações. Deixa aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários se você já fez esse exame, pra que outras pessoas que vão fazer não fiquem assustadas, né? Gente, é tão bacana, é tão importante, quando a gente procura aí, de um jeito ou de outro, trocar informações, né? Então, não esqueça de deixar o seu like. Deixa o seu like, se inscreva, comente. Assim, o canal vai crescer, gente. Outras pessoas, assim, como nós, né? Que procuram tantas informações, consiga-se achar que o artrite reumatoide, muito além das juntas. As nossas redes sociais, todas essas aqui na descrição do vídeo. Se você tem Facebook, vai lá no grupo, vai na página do Facebook. Se você também tem Instagram, vai lá no Instagram. Tem Twitter? Também tem Twitter do Artrite. Ah, e a gente também tem um grupo do WhatsApp. Vai lá participar. Tô te esperando. E até o próximo Artrite reumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau. E até o próximo Artrite reumatoide, muito bom.